E se você ainda não segue o Girls Confident no Instagram, você tá perdendo O arroba é Girls Confident Love Yourself Lá eu te mostro como você pode ser a sua melhor versão Então já segue lá Eu te mostro como você pode ser a sua melhor versão Eu te mostro como você pode ser a sua melhor versão Eu te mostro como você pode ser a sua melhor versão Eu te mostro como você pode ser a sua melhor versão Eu te mostro como você pode ser a sua melhor versão Eu te mostro como você pode ser a sua melhor versão Eu te mostro como você pode ser a sua melhor versão Eu te mostro como você pode ser a sua melhor versão Eu te mostro como você pode ser a sua melhor versão Eu te mostro como você pode ser a sua melhor versão Eu te mostro como você pode ser a sua melhor versão Eu te mostro como você pode ser a sua melhor versão Eu te mostro como você pode ser a sua melhor versão Eu te mostro como você pode ser a sua melhor versão Eu te mostro como você pode ser a sua melhor versão A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL